MG na voz, daquele jeito A história deu em bela, é muito legal Eu viciei na tua xode, tu viciou no metal Pra ficar na moral, e nós ficar suave Por te tacar no palco, de manhã até de tarde A nossa história de amor, é alucinação Vai lá no dia de prazer, no horário de verão Quima natural, noite tropical Quima natural, noite tropical Eu sou o cara do topo, cd, topo, cd, soca no metal Eu sou o cara do topo, cd, topo, cd, soca no metal Me vi tão, me não troca com a bunda, que cana da vinhada fenomenal Só pra tu sentir prazer, nós vai te tacar legal Nós vai te tacar, 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 tacar legal Só pra tu sentir prazer, nós vai te tacar legal Eu sou o cara do topo, cd, topo, cd, soca no metal Eu sou o cara do topo, cd, topo, cd, soca no metal Pegando o beat, fecho, safari, perreia A história deu o dela, é muito legal Eu viciei na tua xode, tu venceu no meu pau Pra ficar na moral, não vai ficar suave Vou te tacar no pau, de manhã até de tarde A nossa história de amor, é alucinação Vai na noite de prazer, no horário de verão Clima natural, noite tropical Clima natural, noite tropical Eu sou o cara do topo, cd, topo, cd, soca no metal Eu sou o cara do topo, cd, topo, cd, soca no metal Me vi tão, me não troca com a bunda, que cana da vinhada fenomenal Eu sou o cara do topo, cd, topo, cd, topo, cd, soca no metal Pegando o beat, fecho, safari, perreia Clima natural, noite tropical